pessoal eu achei uma princesinha na piscina de bolinha a princesinha sofia aonde será que está a dona dela em vamos ver se eu acho a dona dela vamos ver a eu acho que a dona dela é essa moça aqui ó você Tá afogando Afogou Oi Aqui embaixo tem um tapete Tem um tapete? Agora a gente vai trocar Ela vai pular, pular quando eu vou na piscina Meu Deus Vou pintar dessa princesa É uma boneca É uma boneca? E aí Vamos lá. Tchau!